Xiga, tu és real E entregar o talmente Seu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar Sacrificar aquilo que me custar E me dará os teus ouvintes Meu amor Mas vale o dia No centro do teu bebê Toda a vida Seus almas te conhecer Pois sim é forte Minha goleza Minha herança Xiga, tu és real Tu és real E entregar o talmente Seu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar Sacrificar aquilo que me custar E me dará os teus ouvintes Ao teu amor Mais vale o dia Mais vale o dia Eu sinto o teu querer E toda a vida Seu jamais te conhecer Tu és minha voz Tu és minha voz Eu sinto o teu amor A minha fonte É o teu amor É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte É o teu amor É o teu amor Eu sinto o teu amor Eu sinto o teu amor E toda a vida E toda a vida Seu jamais te conhecer Tu és minha voz E toda a vida immun e liga Eu sinto o teu amor E a sua luz Eu sinto o teu amor Na oils Eu sinto o teu amor Eu sinto o teu amor Meu amor, meu amor Mas vale o dia do centro do teu querer Que toda a vida sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheira, minha herança